A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Procurai ler a minha história No livro aberto da noite Onde as letras sejam estrelas Tentai juntá-las E procurai compreendê-las Um dia Pensei escrever a minha história Com o fumo enrolado e negro De um vapor Na linha do horizonte sobre o mar Mas Ao iniciar a história Verifiquei Que além de amor, amor, muito amor Eu nada mais Tinha para contar Por isso Nada contei Assim Deixei o fumo subir Deixei o barco seguir E ao mundo As costas Virei E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL